Fala família, tudo bom? Eu recebi um e-mail muito interessante e como vocês viram aí no título esse e-mail ele talvez ele nos dê alguma ideia desse mistério que é a Royal Enfield Himalaya principalmente aqui no Brasil eu recebi um e-mail do querido inscrito português que é o Elder Espanhol e ele faz um relato bem longo então já aviso logo pra você que é ansioso que não tem muita paciência pra vídeos longos ou vídeos de leitura não assista esse vídeo pode fechar não vai ser legal pra você você vai ficar chateado porque esse vídeo aqui é um vídeo longo eu vou ler um e-mail e faço questão de ler esse e-mail pra vocês entenderem o ponto de vista de um entusiasta uma pessoa que gosta muito da marca que gosta muito das motocicletas Royal Enfield e tem alguns questionamentos e algumas ideias dos problemas que podem estar acontecendo aqui no Brasil e ele também dá um panorama do que está ocorrendo na Europa então eu achei esse e-mail extremamente importante pra fazer a leitura aqui pra vocês então repito se você não tem paciência não assista esse vídeo fecha e aí se você ficar criticando depois o problema é seu tá bom? pra os que tem interesse fica atento aí que o e-mail esse conceito aqui do Helder é muito interessante pra todos nós brasileiros que temos interesse em comprar motos da Royal Enfield principalmente e Malayan mas antes de começar esse vídeo e de fazer a leitura quero convidá-los a participar das rifas do canal tá aqui em cima www.chicosepulveda.com.br e também me segue lá no Instagram tá aqui ó chicosepulveda arroba chicosepulveda promoções dos meus patrocinadores todos os dias me segue lá no Instagram tá bom? vamos começar bom pessoal vou tentar ler o mais rápido possível mas vocês sabem que eu tenho dificuldade de enxergar ainda não fiz minha cirurgia de catarata e eu vou tentar ler o mais rápido possível tá? e peço desculpas caso eu cometa algum erro vamos lá boa noite chico vai ser um bocadinho longo mas espero poder ajudar eu sou um seguidor de Portugal não sigo o canal há muito tempo mas o pouco do pouco que vi até agora já fiquei fã da frontalidade e da honestidade dos reviews e das opiniões do canal e aí lembrando pessoal ele escreve como português tá? ele não é brasileiro claro que a gente tem a língua igual a gente escreve muito parecido mas tem algumas pequenas diferenças tá? isso ajuda muito quando alguém e aí repetindo aqui tá? ele coloca só pra gente não perder o fio ele diz que ficou fã da frontalidade da honestidade dos reviews e das opiniões do canal isso ajuda ajuda muito quando alguém como é o meu caso quer escolher uma moto mesmo sabendo que os mercados são diferentes Portugal e Brasil eu estou a escrever por um motivo curioso a moto que eu já ando de olho há muito tempo desde mais ou menos há um ano é a nossa querida Royal Enfield do Himalayan e ele diz aqui que é muito por culpa da Nora Lee Itboots nunca tinha ouvido sequer falar da moto mas desde que comecei a seguir o canal dela praticamente desde o início da viagem dela desde a Índia fiquei muito fã da moto da Himalayan a realidade é que então que tenho pesquisado muito sobre a moto e até uns dois ou três meses atrás não encontrava ninguém a mostrar os defeitos que ela tem só quando comecei a ver os teus vídeos e o do Rick o Rick do papo na moto e ele coloca aqui papo na moto é que comecei a conhecer os possíveis problemas que poderia ter se comprasse aquela moto eu inclusivamente estive há pouco tempo ele diz aqui especificamente especificadamente três semanas atrás no concessionário da Royal Winfield aqui em Lisboa a falar com o vendedor questionei sobre alguns pontos simples como a questão do apoio do bagageiro e o reforço do mesmo se eles faziam ou se era se eles faziam reforço ou se era o comprador que tinha que fazer fiz o papel de inocente e perguntei como era relativamente a velocidade de topo a velocidade máxima ele anda na casa dos 120 130 km por hora ao que o vendedor me respondeu que seria por volta dos 120 km por hora mas que se fizer uma viagem mais longa exemplo 300 km tipo Lisboa Porto se prolongar muito tempo acima dos 110 km por hora vou ter problemas com o motor ou seja nem o vendedor tem grande confiança na qualidade do produto que vende apesar de ter sido honesto relativamente a garantia disse-me que só cobre o motor e a caixa de velocidade o câmbio ou seja todos os outros problemas de plásticos frágeis que partem e bagageiro rachado e sei lá mais o que seria eu a ter que resolver aí ele coloca aqui já parece a moto indicada para o MacGyver confirmou também que mesmo na aquisição pode levar duas semanas a chegar a moto porque muitas vezes não tem estoque disse que vem da Espanha fiquei logo de pé atrás se o negócio deles é vender motos e tem dificuldade de terem estoque então o que fará com as peças de reposição falarei um pouco mais sobre isso à frente perguntei também se a versão BS6 e ele quase que me dizia que essa versão era um mito e que não cedo ia sair mas a verdade é que pelo menos na Índia já foi lançada por tudo isso fiquei um pouco apreensivo em comprar a Himalaya a marca K é pouco conhecida lá em Portugal é pouco conhecida e se a assistência for má como vocês falam aí aqui no Brasil então é um buraco sem fundo para mim posto isso continuo a gostar da moto e gostava muito de ter uma gostaria muito de ter uma e continuo a minha pesquisa mas para surpresa minha hoje estava a aceder no site da Royal Enfield ele acessou o site da Royal Enfield aqui em Portugal e vi uns comentários no Google sobre a marca aqui no país Portugal fiquei muito fiquei espantado quando os dois primeiros comentários que vejo são logo a criticar a assistência ao cliente e a falta de peças de reposição no caso era para uma simples mudança de óleo um dos clientes ligou para a loja a encomendar as peças e nem sabiam dizer quando iriam ter o outro foi lá duas vezes e saiu com vontade de não voltar eu também achei o vendedor um pouco desinteressado o que atendeu a ele ele diz aqui que achou o vendedor um pouco desinteressado e demasiado relaxado para quem quer vender um produto eu que estou falando aqui agora novidade Royal Enfield parece que paga muito bem os seus vendedores para eles ficarem desinteressados aqui ele coloca os links dos comentários e aí eu vou colocar esses links dos comentários aqui na descrição esses dois comentários deixaram-me a pensar que se calhar o problema da Royal Enfield não é só no Brasil é um problema da marca no geral e que é camuflado pelo seguinte aí ele diz aqui a minha opinião ele coloca bem claro aqui na Europa aí presta atenção galera esse ponto aqui é muito interessante é a opinião do Helder e isso deixa a gente eu acho que muitos de vocês vão entender algumas situações a gente vendo o que acontece em outro país a gente vai entender o que acontece aqui no nosso vamos lá ele coloca aqui a opinião dele na Europa e nos Estados Unidos o mercado não é focado nas motos de baixa cilindrada como no Brasil ou seja por cá há pouca gente a aderir a motos da gama da Himalaya na Europa nós temos muitas 125 cilindradas porque a carta de carro permite conduzir motos 125 cilindradas mas depois salta logo para as motos de cilindrada média alta aí ele está dizendo aqui 500 a 650 cilindradas não se vê muitas motos entre 250 e 400 cilindradas ele está falando na Europa até porque muitas vezes não compensa por exemplo uma Kawasaki X300 custa 6.300 euros só custa menos 600 euros do que a Honda CB500X que custa 6.900 euros então as poucas motos que andam na estrada dentro dessa gama de cilindrada não são muito faladas aqui muitas pessoas não conhecem tão pouco a Royal Winfield parece que cá na Europa as poucas Himalayans que andam a ser faladas no Youtube tem algum apoio da marca logo dificilmente vão falar mal da marca por outro lado aí no Brasil reinam as motos de baixa cilindrada e logo a Himalayan podia ser a rainha e toda a gente fala dela e por isso vocês deram conta do furado bem rápido furado é problema tá pessoal do problema bem rápido porque houve uma procura muito grande mas lá está isso é a minha opinião legal que o Helder ele deixa claro isso é a opinião dele ele continua aqui eu continuo a gostar muito da motoca principalmente pela estética mas a verdade é que se a Himalayan fosse produzida por exemplo pela Benelli ou pelas Ontis e ele coloca aqui uma observação mantendo tudo igual só mudando a marca é só um exemplo se fosse fabricada pela Benelli ou os Ontis ia ter mais confiança em comprar acho que o controle de qualidade de uma da outra é muito superior ele está falando Benelli e as Ontis mesmo mantendo os preços os preços baixos também há um canal muito bom aqui da Europa que já falou da Himalayan de uma forma muito honesta o Motorcycle Adventures e aí ele coloca também aqui o link eu vou colocar aqui no link aqui na descrição o link também do Pavlin acho que ele é alemão ou Pavlan não sei como é que pronuncia vamos falar Pavlan acho que ele é alemão ou pelo menos é de país do leste europeu o homem é sem treta nenhuma ele diz aquilo que pensa e não deve nada a ninguém ele já fez uma viagem bem longa de 8 mil quilômetros pela região da Índia com uma Himalayan por isso é a pessoa indicada para dar opinião da moto ele tem um vídeo específico sobre a escolha da melhor moto para uma aventura e ele foca no ponto importante sobre a Himalayan ele coloca aqui a partir do minuto 4 eu vou colocar o link do comentário do Pavlan tá e ele é a partir do minuto 4 mas eu já vou deixar no ponto certinho aqui tá na descrição e ele faz a referência a Itboots que convenceu muitas pessoas a comprar a moto mas explica que ela é uma mulher é pequena leve e com uma condução muito suave e que se for um homem grande e com uma condução mais agressiva ele não acredita que a moto vá durar muitos milhares de quilômetros ele refere também que falou com o pessoal da Royal Winfield da Índia e que eles próprios não acreditavam que o motor fosse aguentar muito mais do que 50 mil quilômetros e quando falaram sobre isso há dois anos atrás ainda não havia nenhuma Himalayan com tantos quilômetros rodados ele e aí ele fala do Pavlan tem vários vídeos em que sugere melhorias para a moto e fala dos problemas da moto enquanto esteve em viagem aí volta aqui o Helder eu pessoalmente ainda não sei bem qual a decisão mas por enquanto rodo numa SIM NHT 125 a SIM é a DAFRA aí no Brasil mas nós não temos a versão 190 a NHT 125 é uma moto similar a NH190 pelo que ele está dizendo aqui estou muito contente com a minha motoca mas muitas vezes é pouco principalmente porque eu sou alto tenho 1,80m e pesado 104kg principalmente nas subidas fica difícil é que ele dá uma risada esse texto já vai longo e mais uma vez espero ter ser mais uma ajuda para desvendar o dilema da Royal Winfield para tentarmos perceber se a marca vale mesmo a pena ou se é fogo de vista engraçado esse termo qualquer dúvida estou à disposição saudações nordestinas sim a minha mulher é de Recife ele dá um riso aqui e ele finaliza aqui da seguinte forma e muito cuidado com pois não é brincadeira mesmo estamos todos de quarentena a sério aqui em Portugal tomem cuidado grande abraço e muita sorte com o canal Helder Espanhol Helder um beijo do Aleimar muito obrigado o meu carinho a todos os meus inscritos de Portugal eu sei que tem muitas pessoas em Portugal que estão assistindo esse canal aqui nosso conteúdo entrando no debate aqui nos comentários eu fico extremamente feliz eu já tenho um grande amigo aí que é o Zé do VMAX Rider ele inclusive entrou numa live ao vivo e eu vou Helder eu vou entrar em contato com você porque eu gostaria muito que você participasse de uma live falando sobre essa sua visão aí da Royal Winfield eu vou alinhar isso direitinho com você provavelmente na sexta-feira a gente vai ter uma live com o Rick eu não sei se eu vou conseguir fazer essa sexta-feira mas eu vou fechar uma live contigo vou chamar o Rick pra gente poder debater sobre essa questão da Royal Winfield aqui no Brasil e em Portugal e a gente tentar desvendar outros mistérios aí da Himalaya no decorrer da live e muito obrigado acho que todos os brasileiros que tem interesse na Himalaya ficam muito agradecidos a essa sua observação muito pertinente mesmo muito válido e é isso pessoal eu não vou fazer um comentário em cima mas eu só queria que vocês refletissem tá e deixem os comentários aqui o que vocês acharam disso tudo deixa o comentário aqui tá bom dá o joinha se você não é inscrito no canal se inscreve se você é hater é um fã bobão da Royal Winfield deixa aqui seu comentário e seu dislike tá bom um beijo pra vocês se inscrevam aqui no canal me sigam lá no Instagram participem das rifas do canal um grande beijo e até amanhã um grande beijo e até amanhã um grande beijo e até amanhã um grande beijo um grande beijo